Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje eu quero falar sobre aquela situação que aconteceu com a Blizzard, em que um jogador, se eu não me engano foi o ganhador do torneio de Hearthstone, ele foi entrevistado pela própria Blizzard na hora do campeonato, aí ele fez um comentário político, ele fez um comentário político a respeito do que está acontecendo em Hong Kong e tal, e aí tudo desabou, aí tudo desabou, o que acontece? Pelo que parece, eu não sei explicar muito bem, mas Hong Kong, ele é uma parte separada da China, ele tem suas leis, esses dias eu estava falando com meu amigo a respeito disso, ele me explicou direitinho como é que é, e ele tem suas leis, tem suas regras, só que ele ainda fica algumas coisas com o governo da China, por exemplo, agora a China está querendo que certos tipos de crimes sejam pagos na China e não em Hong Kong, aí tem a tal da perseguição política e tal, nós entendemos que censura é ruim, óbvio, ninguém aqui é criança, bom, às vezes tem alguma criança, mas ninguém aqui é criança e vamos aos fatos reais, ou seja, se é fato aconteceu, se é real, né, é óbvio, mas vamos ao que interessa, cada um tem a sua opinião? Tem, isso é óbvio, mas fatos são fatos, tá bom? E ações, independentemente dos fatos, podem gerar controvérsias e serem diferentes, então vamos lá, o que aconteceu? Esse cara foi lá, foi no torneio, ele colocou uma máscara de gás, falou que está com Hong Kong, gritou mais algumas palavras, os hosts, né, que apresentavam se esconderam, e pronto. Aí eu não sei o que aconteceu depois daí, aí tá, a Blizzard foi lá, a Blizzard, eu estou falando a Blizzard, mas parece que não foi a Blizzard, tá, foi quem organizou o torneio que pediu para a Blizzard, Mas vamos lá, vamos deixar que é a Blizzard, a Blizzard foi lá e baniu o cara, e tirou o prêmio dele, a minha opinião, tirar o prêmio do cara, eu não acho correto, porém, olha só gente, Gente, você não faz algo que não esteja em contrato, tá, então vamos lá, eu estou vendo desde o ano passado, se eu não me engano, todo mundo metendo o pau na Blizzard, Porque a Blizzard é isso, porque 10 mil funcionários foram mandados embora, porque a Blizzard é uma empresa que não pensa em você, porque a Blizzard é isso. Gente, vocês sabem o que são headlines? Headlines, eu estou aqui, tá, headlines é isso aqui, ó, é, apesar da última semana, é, ah não, peraí, sabe, regarding, não, perdão, é, a última semana do, do torneio de Grand Masters do Hortstone, tá, Isso aqui é headlines, que é o que? Ah, o título, né, eu esqueci o nome agora, em português, mas é o título, é o que chama atenção, então, por exemplo, tem um headline chamado assim, é, governo solta bandido, opa, aí você, meu Deus, o que que deu no governo? Aí você lê a matéria, é uma coisa, o headline, que é isso aqui, é o título da matéria, ele chama atenção, então, se vocês procurarem, vocês vão ver e falarem tanta, 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 tanta coisa da Blizzard, Que o diabo de mobile é pra que eles querem dinheiro da China, isso e aquilo, é óbvio que toda empresa busca lucro, mas, de novo, me mostre uma empresa que lance conteúdo da qualidade da Blizzard, se não superior e completo, tá, eu espero aí, então, tá, o que acontece? Eu fico meio nervoso com isso, porque a Blizzard, querendo ou não, é uma das pouquíssimas empresas que ainda prestam que nós temos, aí você vai falar assim, ah, mas tem a Naury Dogs, ah, mas tem isso aí, da, da magnitude da Blizzard é muito difícil, é que nem você pegar e falar mal da Valve, a Valve pega 30% dos, dos desenvolvedores, Desenvolvedores, você quer colocar seu game aqui? Quero, ok, é esse o contrato, você aceita? Aceito, ok, ah, mas eu não, mas você acabou de aceitar, é, 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 é a velha opinião que eu dou a respeito de pessoal de call center, Por quê? Eu já ouvi muitas pessoas que trabalhavam em call center falando que, ai, porque eu recebo pouco, ai, porque eu tô cansado disso, mas, peraí, você assinou o contrato, você viu o quanto que você ia ganhar e o quanto você ia trabalhar, você está reclamando? Então, saia do emprego e faça algo melhor, não faz, você entendeu como é que é as coisas? Então, vamos aos fatos, até, ó, vocês sabem que eu não tenho script, Que eu não fico, é, é, criando documentinho pra poder falar com vocês, isso aqui tudo é puramente improvisado, vamos dizer assim, é, puramente, é, sem, sem ler, sem nem nada, e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, agora vamos lá, nós temos o torneio de Hortstone, certo? No torneio de Hortstone, o cara foi lá, lutou, tal, pá, ganhei, olha, gente, eu ganhei, ah, beleza, o que você tem a falar pros jogadores do torneio, tal, liberte Hong Kong, tipo, calma aí, fera, Nós estamos num torneio, é pra você falar suas opiniões a respeito do jogo, do torneio, como que foi, é, você quer dar sua opinião política, você faz isso no seu Twitter, no seu YouTube, no seu Facebook, você faz isso onde você quiser, mas aqui é o torneio, nós temos regras, É por isso que esses jovens, muitas, muitas pessoas jovens de esportes, youtubers que são jovens, eles não tem responsabilidade, porque a diferença do adulto pra uma criança é que ele sabe quando ser responsável, independentemente do que aconteça com você, você tem que saber manter a sua profissionalidade, você entendeu? Não é porque, por exemplo, eu tô passando mal, eu estou ficando deprimido alguma coisa, que eu vou sair chutando tudo, que eu vou pedir demissão do emprego, não é assim, claro que aí entra outras coisas em sentido de depressão, foi um exemplo meio vago, mas assim, não é porque alguém te xingou que você vai lá e xinga outra pessoa, não é porque aqui no nosso país nós fomos roubados por anos e anos, que eu vou lá, tipo, lá na BGS falar, Aê, vamos, vamos lutar, pra quê? Pra quê? Não é assim, não é assim, você tem que aprender a separar, e quando você está no torneio de Overwatch, você faz, no Hearthstone, e você faz isso, você é profissional, profissionalismo se mede você sendo profissional e não falando besteira, Não importa qual é a sua opinião, ali, pessoal, a respeito de assuntos do mundo, a não ser que te perguntem, nós queremos saber do torneio, até porque ninguém censurou ele no Twitter nem nada, se a China é ruim, e ela é, né, claro, ela é ditatorial, é isso e aquilo, cara, beleza, em outro tópico a gente fala disso, Mas no torneio acontecer isso, sinto muito, você está errado, talvez a Blizzard foi errada de tirar o dinheiro dele, ok, mas está errado E o que a gente mais vê é o pessoal metendo o pau na Blizzard, por quê? Porque se você ficar contra isso, vão falar que você é a favor da censura, que os protestos, que você é inumano, que você não liga para isso, não, é lógico que nós não queremos censura, que queremos liberdade, Temos que lutar para isso e tomara que Hong Kong saia dessa para melhor, só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, se você não souber separar, no mínimo você é um louco, que não sabe viver no mundo real, o mundo não é assim que funciona, tá? Ah, mas Fox, por que você está parado falando olhando para cá? Porque aqui é a nota que a Blizzard soltou, tá? E assim, eu sempre cheguei para os outros e falei assim, que independentemente se você odeia a sua empresa de telefonia, porque a internet não é tão boa, ou porque às vezes demora para te atender, você precisa ser, no mínimo, maduro o suficiente para reconhecer as coisas boas, as opiniões boas, então, por exemplo, você liga para o call center, de novo no call center, porque é bem real isso, Mas se você liga lá para atendente, atendente, atendente não consegue resolver o seu problema, ou vai falar para você reiniciar o seu modem, gente, não é ela, é procedimento padrão, não adianta você xingar a atendente, E também, se a sua cidadezinha não tem a Vivo, não tem internet Fibra, não adianta você chegar à empresa, não é rentável para ela, então, são coisas, é, é, são coisas assim, que nós temos que mudar a cabeça, é que nem transporte público, Ah, transporte público é horrível, você reclama de metrô? Quem dera tivesse metrô em Guarulhos, eu não reclamo de transporte público, ah, mas por que vou, eu pego isso todo dia, Mas por que que eu não reclamo? Tem ar-condicionado, às vezes eu vou sentado, é normal, é normal, ah, mas vai lotado, sabe por que vai lotado? Por exemplo, aqui em São Paulo, a concentração de pessoas que vão para São Paulo, na Avenida Paulista, na Zona Sul, Zona Norte, sei lá, as que vêm da Zona Leste, é gigantesca, Então, como que, ó, pensa bem, é lógico, se você, é, se você pega o metrô das nove da manhã até as quatro da tarde vazio e o resto tá tudo cheio, O problema não é o metrô, o problema é o influxo de pessoas naquela hora, isso é lógica, você entendeu? Tem como melhorar? Tem, tem como fazer infraestrutura, tem como fazer um monte de coisa, mas enfim, Então, o que é, o que é fato? Nós precisamos ver isso, e não, ai, mas essa banda é ruim porque eu não gosto, não, essa banda é ruim porque ela toca desafinado, é diferente, Não, não é a opinião pessoal, mas é a opinião lógica, a opinião correta, então a Blizzard aqui deu três statements, ou seja, ela falou três coisas, É, que nós, aqui, mais ou menos aqui, né, o primeiro de tudo é que eles, eles fizeram, resuminamente, tá, resuminamente, eles fizeram a live, entrevistaram os competidores e tal, Só que é o seguinte, essa pessoa, esse cara que foi lá, é, ele, ele falou de Hong Kong e eles não queriam isso, não é que eles não queriam falar de Hong Kong, Eles não queriam que ele falasse que o cachorrinho dele é amarelo, queria que falasse sobre o torneio, e ele quebrou as regras, mesmo sabendo e entendendo, é, que eles poderiam agir perante isso, ou seja, sabe o que é isso? Consequências, mas as pessoas são tão burras, mas tão burras, que caem em qualquer narrativa, é por isso que nós não vamos pra frente, É por isso que nós temos pessoas que são anti-vacina, por exemplo, porque caem em narrativas bestas, tá bom, de novo, Hong Kong é, é, é importante se libertar e tal, Só que um torneio é um torneio, meu amigo, não tem porquê, não tem porquê, é que nem você pegar, por exemplo, sei lá, no Jogo do Brasil, for cantar o hino e virar de costas, Isso é desrespeito, independentemente da sua opinião política, isso é desrespeito, por quê? Porque isso não é praticado, você entendeu? Então, fatos são fatos, né, aqui ele fala mais ou menos que, que esses shoutcasters, né, que são as pessoas que ficam falando e conversando com o pessoal da live, Ou transmitindo, né, o host, né, eles precisam transmitir, é, animação, você tá lá pra ver o torneio, pra ser legal e tal, não pra ver protesto político, né, Isso é chato, né, então aqui, aí depois eu falo assim, tá, é, nossas ações baseadas no conteúdo da mensagem, aí de novo, eles falaram aqui, cada voz importa, isso é óbvio, ninguém vai chegar assim, vou te censurar, não, Mas cara, tá aqui ó, tá no papel, ó, 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 tá aqui, tá no papel, aí vai falar assim, ah, mas a Blizzard é a China, não é só a Blizzard não, todo mundo, Aí você fala assim, ah, mas a Epic Games, a Epic Games é uma babaca que tá se ganhando em cima disso, fazendo propaganda, e sabe o que ela quer com isso? Dinheiro e atenção, E quem detém um pouco da Epic Games? A Tencent, ah, e ela é o que? Ah, meu Deus, chinesas, talvez? Você entendeu? Se eu não me engano, a Tencent detém um pouco dela, detém um pouco de tudo, na verdade, que tem a Disney, né, mas enfim, você entendeu como é que é? Então assim, você precisa ter um pensamento, é, 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 tem uma coisa que eu vou explicar, só que eu acho que eu vou dar uma pausa pra entrar no Seven Days pra mostrar pra vocês, porque eu já queria mostrar isso, mas eu acho que não vai, não vai rolar por enquanto, então vamos lá, é, tem uma coisa que é o seguinte, aqui é a opinião que você tem, é um pilar, essa é a minha filosofia de vida, aqui é a opinião que te dão, certo? E aqui é uma opinião que você lê, aqui é outra opinião que você lê, olha só, se você colocar o seu embasador, o seu conhecimento aqui em cima de um pilar, ele pode tender para um lado, ou tender para o outro, se esse lado aqui for pesado, adivinha o que vai acontecer? Isso aqui vai tombar, opa, isso aqui, ele vai tombar, ele vai vir pra cá, e você acabou, agora, quando você baseia a sua opinião, a sua opinião, o seu embasamento no que você ouviu, por exemplo, a minha, essa é a minha opinião, essa aqui é a minha opinião, essa aqui é o que eu li em 250 jornais, isso aqui é o que eu vi de alguns youtubers, isso aqui foi o que eu acho que é ético e antiético, pronto, você tem um embasamento maior nisso, você não pode se basear em apenas uma coisa, então por isso que eu falo, olha, se você leu em algum lugar isso, vá lá em outro lugar e leia a mesma coisa, mas tente procurar de visões diferentes, entendeu? Então aqui, é óbvio que eles vão falar que as coisas importam, só que regras são regras, sabe por quê? Você vai chegar lá pro seu chefe e falar assim, Ah, você tirou um dia de trabalho meu só porque eu tava cansado e quis ficar em casa, é, não, isso não pode tá errado, tá bom então, tá demitido, você vai fazer o quê? Você vai chorar? Não adianta, a vida é assim, então tudo temos responsabilidades, e outra, aqui ele também falou, é, pode ler depois, dá uma pausa e lê aí, ah, nós queremos, é, que, é, é, nós, nós precisamos pros jogadores jogarem direito, e fair play, que é o, jogar, é, jogar direito basicamente, desculpa que eu tô com umas palavras fugidas aqui, cheguei do serviço, tô cansado, mas enfim, né, só que também, não, é justo, né, jogar justo, só que também, não é justo todo mundo estar se divertindo num torneio, isso e aquilo, que é pra transmissão pra várias pessoas, e você fazer isso, não é justo você quebrar, você quebrar o que foi montado ali, não é justo, então parabéns, essas são as consequências, não foram todas as consequências que deveriam ser tomadas, mas foram as consequências, então assim, eu fiz isso, sinceramente, é, pra ver, se, se dá uma luz pra vocês, ou se vocês pensam igual, se vocês pensam diferente, deixe nos comentários aí, tá, é, 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 é que assim, é, é, que tudo que nós vamos escutar, principalmente de mídia, de jornal, de youtuber, tudo, até mim, pega e bate isso com outra coisa, aí você vai falar assim, ah, Fox, mas tem oito mil falando diferente de você, ok, pegue a sua ética, o seu conhecimento, e pense assim, eu deveria fazer algo que não se deve no lugar que não se deve? E você tem a sua resposta, é simples, é lógico, mas hoje nós temos muitas narrativas falsas, ah, mas sem isso, não importa, não importa, o torneio é um torneio, independentemente do que você pense, o que você pode fazer é se negar por tal coisa, pronto, resolvido, e seria melhor ele, eu me nego a jogar hotstone, porque meu país tá assim, e eu não consigo jogar o torneio, cara, você sabe o que que ia acontecer? Nossa, ia ser maravilhoso, o cara é um herói, agora o cara foi lá, jogou, ganhou dinheiro, e fez isso? Pera aí, tem o jeito correto e o jeito errado de se fazer, é só você pensar corretamente, tá? Então, beleza, pessoal, foi um vídeo curto, eu diria, tá? Com, é, por favor, deixe suas opiniões, se você, se você, se você pensa a respeito disso, se você viu, se você ainda tem alguma dúvida, vamos conversar, eu não estou falando que eu tenha razão, eu posso ter falado muita porcaria aqui, só que convicção de algumas coisas eu tenho, tá? Então, muito obrigado a todos por ter assistido, dúvidas, críticas, questões, curtiram, compartilhadas, inscrição do canal, fica a cara de vocês, Não se esqueçam, se vocês tiverem, se vocês ouvirem algo sobre um assunto, vão atrás, sobre um assunto, vão atrás pra saber se é verdade, peguem de várias fontes, tá bom? E vejo vocês nos próximos vídeos, até a próxima.